Cara, esse time do Estudiantes, ó... Olha lá, olha lá! Não é ruim esse time do Estudiantes. Me surpreende um pouco. Não, eu também não tô surpreso. Não tô surpreso, eu já esperava esse jogo deles. Eu já esperava. Ela tá ali, ali sim o Mike vai dar ali no campo do... Hum... Ah, que jogada! Aí pode vir coisa boa. Ela vai bater em bola.